Vamos agora criar o nosso scoring com o User Interface. Vai em Hierarquia, clique com o direito e vai em UI. Selecione TXT. Perceba que junto com o TXT veio o Canvas, dê dois cliques em Canvas, vamos para a visão perspectiva, perceba o tamanho do nosso Canvas, ele é relacionado ao tamanho da nossa tela, mas ele não ficará assim no jogo, vamos clicar nos esqueletos, agora saímos daquela imagem do Canvas Gigante, vá em TXT e perceba que ele está no meio do nosso Canvas, em Game, perceba que o nosso TXT está no meio, no Inspector de TXT nós temos as configurações de pivô e posicionamento do nosso TXT, clique, segure Alt para posicioná-lo no canto esquerdo superior, segure SHIFT para colocar no canto esquerdo superior também o seu pivô. Aqui está marcado SHIFT pivô, Alt para sua posição. Ele está para fora do nosso Canvas, podemos descer 10 no eixo X, na verdade um pouquinho para direita, e na posição Y menos 10, vamos colocar 20 na X, OK, aqui nós temos a largura da caixa do nosso TXT e a sua altura, vamos digitar SCORE Temos a fonte, vamos colocar uma fonte Unipix, que é uma fonte de jogos, vamos dar uma ajustada em nossa fonte, temos as suas configurações básicas de alinhamento, vamos deixar desta maneira alinhado à esquerda o espaçamento de linhas, vamos mudar sua cor para uma cor amarela, vamos aumentar o tamanho de nossa fonte para 30, 45, OK, não coube, mas nós vamos aumentar o tamanho da largura de nossa caixa para 200, e provavelmente seja a altura que temos que aumentar para 45, OK. Podemos ainda descer um pouco na posição Y menos 20, OK, posição X, 30, perfeito. OK, agora vamos nos scripts de nosso Collect Coin, que está no nosso zumbi. Vamos voltar para o estúdio, agora nós devemos adicionar using, que é uma biblioteca de UI do que é uma biblioteca de use, que é uma biblioteca de usina, que é um咖ca de um clube, que é um davis legado, que é um clube de usina, então vamos adicionar sua conta de variável pública, nós trabalhamos com variáveis de números inteiros, de GameObject, e agora nós iremos trabalhar com a variável pública de TXT, com o seu nome que nós vamos dar de Score, esta é a variável de nossa variável pública TXT Score. Nós demos a pontuação para cada moeda que coletamos, mas ainda o UNIT não entende onde que nós temos que colocar estes pontos, portanto vamos apagar este nosso print, que não tem mais necessidade, pois nós vamos colocar a pontuação em nosso Score, primeiro deixa eu verificar aqui, em Game está correto, vamos então, nesta linha, temos ComPoints, que é a variável que nós temos na privada de números, que é igual a zero, nós agora vamos adicionar, Score.txt igual, vamos colocar em parênteses, Score é o que está aparecendo na nossa caixa de texto, Score, dois pontos de espaço, e mais CoinPoints, e transformaremos todos estes nossos números em txt.toString.toString.toString significa transformar o nosso número inteiro em txt.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.toString.to o nosso número inteiro, nossa variável privada, que era números, em toStream. Então, é o score mais a pontuação. Bom. Então, nós temos a variável private inteira de números, que foi convertida para texto. Então, score, nós colocamos entre aspas, dois pontos e espaço. Pois aqui irá o nosso número. O nosso coin points, que seriam os números, foram convertidos para textos através do toStream. Perceba que a nossa collect coin está com a visibilidade pública de nosso score, pois ela é uma variável pública. Então, ela está acessível no nosso inspector. Vamos clicar em txt e renomeá-lo para score. clique de novo no nosso personagem. Clique em arraste o score para non-txt. Agora, vamos em game. Primeiro, vamos em score. Vamos em txt. Vamos em txt. Podemos até apagar esse score. Vamos dar um play. Nós apagamos o nosso score e ele continua aparecendo. Somente apaguei para vocês verem que aqui no txt, vocês, tendo ou não tendo texto, ele funcionará, pois nós colocamos que o nosso score, a nossa variável score, ponto txt, será igual ao score, dois pontos, mais o coin points, que é pontos mais um, que foi convertido em texto para poder aparecer no nosso score.txt, pois, como nossa variável privada inteira é de números, nós tivemos que converter essa variável inteira de números para txt com o toString, coin points, para texto, com o toString. Então, nosso score.txt será score entre aspas, dois pontos, espaço, mais coin points, que são as pontuações. Vamos escrever score novamente. Até podemos mudar um pouco a cor, deixar um pouco mais assim. ok, vamos dar um play. Então, está aí o nosso, o nosso personagem, ele está querendo se abaixar, pois a sua altura está meio semelhante a das moedas. Ele, às vezes, considera que deve se abaixar. Vamos ver se eu vou morrer aqui. Ok, o jogo parou. Podemos ajustar isso mexendo na altura do nosso personagem, mas, por enquanto, não há problema grave. Então, vamos dar continuidade no nosso trabalho. nós poderemos adicionar sons para cada moeda que nós pegamos. Vamos passar para o próximo vídeo. Tchau.